Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein? Hoje é o seguinte, eu tô querendo fazer um novo empreendimento, mano. Só assim, por que você tá de bicicleta com terno? Calma, mano, calma, eu não quero usar meu carro pra mim no local ali. Vai, mano. Nossa, essa bike aqui é muito lerda, velho. Eu vou ali na loja de carros que hoje a gente vai começar a fazer uma coisa diferente. Diferente, vamos ver se vai dar certo, eu não sei. Por isso que eu vou investir baixo, mano. Eu vou investir baixo isso pra ver se vai ter retorno. Por quê? Qual é a minha ideia? A minha ideia é comprar aqueles carros do próprio GTA, tá ligado? O próprio GTA. Eu vou modificar ele todo, todinho, todinho, todinho. Vamos ver quanto que eu vou gastar e aí eu vou começar a vender, mano. Porque esses carros do GTA, dá pra deixar eles muito foda, mano. Mas muito, muito, muito. Então eu tô pensando nisso. Eu vou pegar o carrinho básico, o mais barato que tem. Eu tenho que ver onde é que tá aqui, né, os carrinhos pra poder comprar. Eu acho que tem aqui, né, mano. Impossível que não tenha carro de GTA pra comprar. O que tem? Calma aí. Não sei se é aqui. Deixa eu ver aqui. É comprar. Tá, não é aqui que tem carro de GTA. Em algum lugar tem que ter, né, mano. Impossível que vai acabar. No negócio já vai acabar, mano. Que isso, mano. Não tem, velho. Aí tá de brincadeira comigo, né, mano. Onde é que tá esses carros de GTA, velho? Moto? Não é. Ué, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui não tem barra G, cara. Esqueço isso. Caralho, como é que eu vou fazer agora, mano? Calma aí. Ah, mano. Botaram uns carros diferentes aqui, ó. Quer ver, ó. Onde é que eu tô? Visualizar. Ah, cadê? Tesla S. Botaram esse carro. O Tesla. Colocaram o... Pô, mas aí é foda, mano. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui tá baixando. Acho que foi esse que colocaram, é. Ixi, que carro feio do caralho, mano. Mas botaram uma Ferrari. Se eu tô ligado. Botaram uma Ferrari nova aqui. Cadê ela? Cadê, 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 cadê? F aqui, ó. Ferrari. Ferrari, esse aqui, ó. Caralho, olha essa Ferrari, mano. Menino. É a 598, velho. Puta que parou aqui que Ferrari top, velho. Ô, caralho, cadê esse carro do jogo, mano? Dominator. Pô, aí é foda, mano. Só tem carro ou coisa, velho. Caralho, ferrou. Aí ferrou. Pronto. O negócio foi fechado já, mano. Eu ia iniciar um negócio e o negócio já foi fechado. Fazer o quê, né, velho? Será que não tem outra loja de carro por aqui? Chegando um cara aqui, chegando um cara aqui, mano. Caralho, carrinho dele, velho. Carrinho top, hein, mano. Porra. Carrinho do cara, tio. Só carrinho top, mano. Porra. Olha a roupinha dele. Pá. Tá, fontes externas me falaram que tá aqui sim, mano. Que tá sim. O carro de GTA tá por aqui, ó. Isso aqui já é um carro de GTA, se eu não me engano, ó. Que dá pra gente dar uma olhada. Belo carro esse aí, irmão. Quanto é que tá custando esse carro, mano? Tá 100 mil aqui. Caralho, 100 mil. É uma grana, hein, mano. Porra, tô querendo ver ali, mano. O cara tá ali, velho. Tô tentando ver um carrinho aqui também. Vamos ver. Tá por aqui esse carro, ó. Esse aqui é carro de... Ixi, que porra é essa? Rapaz, esse carrinho aqui, hein. Mano. Isso aí tá bonito. Sim, velho. Tá por aqui, tá por aqui. Então o negócio tá aberto ainda. Calma, calma que a gente vai... Não, isso aqui não é um carro pra coisar. Calma, fusão, mano. Nossa, esse aqui dá pra deixar louco o carro aqui, hein. Honda Fit. Rapaz, esse aqui faz sucesso, hein, mano. Lá na savana. Aí sim. Esse tá legal. Caralho. Olha o carro, mano. Ó, Land Rover é um carro novo. Limusine, Mamba. Nossa senhora, mano. Olha isso aqui, velho. Top, hein. Quanto que tá esse aí? Esse aqui tá 99 mil, velho. Pô, legal, hein. Se pá... Pode até que seja ele, mano. É que eu tô fazendo um... Eu sou empresário no ramo do carro agora. Eu tô pegando os carros, vou equipar ele todinho, tá ligado? Pra poder vender, mano. O pessoal aí que vai gostar dos carros, né. Deixa eu ver aqui. Pô, legal, negócio bom. Sim, mano. Aí, ó. Vê só essa vanzinha aqui toda equipada, mano. Ela já tá bonita. Fica legal. Fica legal pra caramba isso aí. Olha esse carrão, mano. Caralho, tem muito carro massa aqui, mano. Esse GTA, velho. Esse é louco. Não precisava nem dos carros normal, velho. Mano, na real, esse Fenix... Não... Picador. Olha o picador aqui, mano. Tá ligado o picador, mano? Olha o picador aqui, tio. Dá pra deixar muito top. 9 mil só, mano. Acho que vai ser ele que eu vou pegar, calma. Ele vai ser nosso primeiro carro. 9 mil? Porra, Regina. Meu Deus, isso aqui não. Isso aqui não dá, não. Acho que ninguém compra. O cara já até vazou, né. Na moral, velho. Romero. Nossa senhora. Aí não, né, mano. Aí já era, né, tio. Porra, o carro com caixão é osso. Savero. Isso aqui é o quê? 99 mil também. É, gente. Eu tenho que pegar uns carros desses e equipar, velho. Calma aí. Aí, eu tô com o Porsche 911 ali. Tá querendo, não? Não tem interesse, não? Não, não. Tranquilo, mano. Não curto muito o Porsche, não. Ih, rapaz. Isso aqui dá problema, hein. Vixe, esse é perigoso. Olha o Cadillac. Tá, já sei qual carro vou pegar. Vou pegar o picador. O picador, o picador. É um carro baratinho, tá ligado? E dá pra gente meter uma modificação muito louca. Cadê ele? Pô, já passei, já, né, animal? O nome é picador? Cadê ele? Aí, irmão. Comprei esse carrinho aqui. Depois você vai ver como é que ele vai ficar, hein, mano. Se liga, hein. Beleza, tudo é lá. É, nóis. Aí, agora sim. Agora sim. Olha esse carro, como é que ele está, mano. Ele é bonitão, tá ligado? Ficou até combinando com o meu Terno ali, mano. Agora eu vou lá dar uma equipada nele. Vou lá dar uma equipadinha. Onde é que tá aqui a parada? Acho que é lá em cima, né, mano? Eu vou ter que ir lá em cima, olha lá. Ou não. Onde é que tá? Ah, lá na minha garagem, mano. Lá na minha garagem. Lá na minha fazenda tem, velho. Esqueci disso. Bora lá. Lá na minha fazenda. Dá pra me equipar lá, meus carros, mano. É isso mesmo, tiozão. Será que eu preciso ter dinheiro lá, mano? Vou pegar dinheiro aqui, né, velho. Vai que eu preciso pegar. 9 mil. Vamos ver quanto que a gente vai gastar nesse carro pra ele deixar top mesmo. Cadê, cadê, cadê? Aqui, banco. Vou sacar esses 37, mano. Eu não sei nem se eu vou usar isso tudo, tá ligado? Mas eu vou sacar os 37 só pra... A gente fica com 500 mil ali redondo no banco. Só pra ficar tranquilão, mano. Eu vou vender esse carro. Nossa, esse carro vai ficar muito show, mano. Já tô até vendo, velho. Por que que eu quero focar em carro de GTA mesmo, mano? Porque dá pra mexer muito, 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 muito no carro, velho. Dá pra deixar o carro totalmente diferente do que as pessoas já viram. Aqui já deu uma batidinha, mas a gente conserta lá depois. Esse filho da mãe não freou. Mas tá tranquilo, mano. Dá pra modificar muito esses carros, velho. Vocês estão entendendo, velho. Vocês vão ver como é que vai ficar esse carro. Vou trocar o rodão. Vou trocar atrás. Nossa Senhora, velho. Vou fazer as modificações muito doidas, velho. Os caras vão pirar, tio. Eu já tomei uma multinha de 1.900 ali. Já baixou pra 35 mil o meu dinheiro. Filha da mãe, velho. Caralho, que puta cara. Tem outro radar aqui na frente. Já vou dar aquela reduzida quando chegar perto. E o carrinho é rápido, hein, mano. O carrinho é rápido, pá. É um carro totalmente diferente que ninguém vai ter na cidade, mano. Por que que eu tô fazendo esse empreendimento? Vai que aquele negócio do leite dá errado, né, mano. Por que vocês estão ligados, colombiano lá, né? Eu não fui lá ainda. Eu ainda tô pensando se vou lá mesmo, pá. Mas bem provável que eu tenho que ir lá. Vamos ver. Se eles continuarem atiçando aqui, eu não vou ter outra escolha, tá ligado? Aí eu vou ter que ir lá. Mas não ouvi relatos ainda de os caras vindo aqui toda hora. É que 30% do que eu ganhar é foda, né, mano. Os caras vão ganhar, velho. Isso é doido. Outros 500. Vamos lá, dá uma hora mexendo nesse carro aqui. Que ainda a gente vai tentar vender ele. Aí chegamos aqui na fazenda, pá. Dá pra passar aqui de boa. Dá uma arranhadinha no fundo. Deu mais. Ih, aqui não vai dar pra passar, né? Dá sim, dá pra passar. Tá. Dá pra passar pelo cantinho aqui. Aí, de boa. Tem ninguém pegando o leite aqui. Tranquilo. Tudo de boa. Aqui na minha fazendia tem que ir. Minha mecânica, né, tio? Eu sou mecânico, pá. Só que aí eu tinha que trocar a roupa, né, mano. Ah, vai ficar assim mesmo, velho. Não, não. Vai trocar a roupa, né, mano. Trocar roupa, você vai sujar o terno aqui. E eu não... Eu não botei esse terno lá na balada de roupa, velho. Deixa eu ir lá aguardar logo. Quer dizer, trocar a roupa pra ficar certinho, velho. Chegou uma Kombi ali, hein, que eu tô vendo, hein. Chegou uma Kombi ali, pá. A gente vai dar uma fitada naquilo ali daqui a pouco, mano. Já tô com a arma aqui mesmo. Vamos dar uma volta por aqui que a gente pega eles bem ali na frente a Kombi. Uma verificada antes ali. Acha que eu não vi? Você acha que eu não vi, tio, só? Não vi que eu tô chegando aqui, mano. Já ficou a arma na mão, já. Cadê ele? Aquele aqui. Tá pegando o leite, né? Vamos verificar se ele tá registrado aqui, velho. Vamos verificar antes de mexer no carro. Calma aí. E aí, irmão? Tranquilo? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tranquilidade, pô, tranquilidade. Já tá registrado aí pra pegar o leite, irmão? Estou, estou sim, mano. Estou sim. Você é o seu Tonhão, é? Exatamente. Tranquilo e tal, irmão. Tranquilo e tal. Pode continuar aí. Sempre quis falar com você, pô. Valeu. Falou. Sempre quis falar comigo, tio. Só quero o mero fazendeiro, mano. Quer falar com o fazendeiro, tio? Aí, vamos aqui, hein. Vamos tornar nosso carrinho, pá. Agora sim. Esse aqui vai ser o carro. Que geral vai pirar, mano. Geral vai pirar nesse carro, mano. Vamos lá. É, corra com a gente vai mexer depois, mano. Vamos primeiro modificar. Preciso reparar ele. Tá, já deu uma reparada aqui. Bonito. Modificações. Ô, seu Tonhão, como é que faz, pô, pra virar segurança da fazenda? Não tem vaga, não, mano. Ah, entendi. Você sabe se vai abrir ou não? Não, não. No momento, não. Cara, é o seguinte. Era pra esse carro modificar mais, mano. Era pra ele modificar mais. Eu não tô conseguindo, velho. Deixa eu ver aqui, cor. Até que essa cor aqui ficou top, hein, mano. Caralho, velho. Esse pratinho aqui ficou top, hein, mano. No carro, hein. Cara, se eu conseguir vender por 10 mil... É porque eu pensei que esse carro aqui dava pra mexer mais, mano. Esse carro não tá dando pra modificar, mano. Olha isso. Eu achei que dava pra mexer pra caralho, tipo, no aerofólio, ali na frente, pá. E não tá indo, velho. Eu acho que eu peguei o carro errado, mano. Talvez esse carro aqui não dê, velho. Agora fazer isso. Aí é foda, hein, mano. Aí é foda, velho. Leia neon. Neon. Neon frente. Eu botei o neonzinho na frente. Direita. Esquerda. Tem que ter o neon no carro todo, mano. Agora nenhum cor. Ixi, como é que eu vou saber a cor dessa porra agora, mano? Vou chutar aqui, velho. Sem nem que cor que eu botei, mano. Vou botar zero, zero, zero. Caralho, ficou preto embaixo, mano. Tá bom, tá bom. Acho que eu nem quero neon na real, velho. Cheirar. 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 Pronto. Sem neon. Sem neon. Porra de neon nesse carro vai estragar. Ficou bonito? Ficou, ó. O carro ficou bonito. Só que eu queria modificar mais, tá ligado? Botar umas paradas aí embaixo, mano. Aí é foda pra mim, né, velho. Como é que eu vou fazer isso, velho? Eu vou ter que pegar outro carro, mano. Mas eu vou ter que vender esse aqui primeiro, tá ligado? Porra, aí é foda. Aí é foda, mano. Eu gastei o quê? Eu tava com 35, né? Gastei 9, 10, 12 mil. Eu tenho que vender por 15, velho. Se eu vender por 15, eu tô lucrando, tá ligado? 3 mil. Mas só que porque esse carro aqui foi o teste, tá ligado? Esse aqui não era pra pegar, mano. Então... Tá bom. Já conseguimos aí. Mexemos um pouquinho. O bichinho já tá bom, tá ligado? Ele tá rápido. Tá com nitro. Tudo tranquilão, mano. Ah, ó. Você já fala que esse carro tá feio, mano. O foda é achar quem vai comprar esse carro aqui, né, mano? Eu tinha que deixar só com exposição. Eu ia, tipo... Levar lá pra cidade. Deixar lá, mano. Pra alguém ver o carro, mano. Vamos lá pra cidade. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue vender esse carro aqui que tá, velho. Pô, aí quebrou nóis, velho. Ó, o bichinho tá bom. Ó. Ó o Nitro. Ninguém nunca viu um carro assim, mano. Aê, irmão. Tô vendendo, hein. Que zé, nóis aí, tio. Ó. O que tá vendendo, homem? Tô vendendo meu carrinho aqui, mano. Ah, tô tranquilo, homem. Tô com o meu cartinho aqui, ó. Pode crer, pode crer, mano. Cartezinho top. Eu tenho um DC. Tem neon e tudo, homem. Top, top, mano. Caralho, tá até com o motor de Fusca aí, tio. Ah, nóis é monstro, né? Nóis engembra tudo aqui. Tá certo, mano. Só não botei o Lamborghini porque eu não tenho dinheiro pra comprar um. Não, tranquilo, tranquilo. Eu vou tentar vender esse carro aqui, mano. Tem que ganhar uma grana. Olha esse sinal que não abre, mano. É foda esse sinal aí. Quatro tempos é foda, homem. Quatro tempos é foda. É foda, foda. Sinal abriu, sinal abriu. Ah, cara do caralho. Eu vou ficar esperando ali, não. Tem um cara ali dentro, hein. Tem um cara ali. Deixa eu ver se eu já consigo meter o louco naquele ali também. O cara passou por baixo, velho. O cara tá tudo paradão. Ixi, sumiu, velho. Sumiu ali, mano. Sai da louca. Sumiu, sumiu. Abre, abre. Aí, mano. Caralho, tem ninguém dentro dos carros, mano. Que porra é essa? Vou deixar esse carro aqui, ó. Vou anunciar. Vamos ver se alguém vai vir aqui. E vai pegar, mano. Pronto. Vendo o carro tunado e modificado. Valor a combinar. Mano, esse carro ficou bonito demais, mano. Olha isso aqui, velho. Esse pratão com esse vidrão preto. Esse rodão. Pô, muito lindo, mano. Olha isso, velho. Foda agora aparecer alguém querendo comprar o carro, né, mano. Pelo menos a gente tá com quem... Deixa eu guardar esse dinheiro lá. Deixa eu ler. Deixa eu guardar o dinheiro aqui. Porque senão não vai dar, né, tio. Depositar 30. Ficar com 2 mil na mão, vai que dá alguma coisa, né, velho. Olha o cara ali. Ué, como é que ele conseguiu, mano? É o mesmo carro? Não, não é o mesmo carro não, né. Não, 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 não. Fala, irmão, fala. Caralho, o carrinho do carro ficou top, hein, mano. Aí sim, motorzão, hein, mano. Porra. Rapaz, olha só pra mim que o Hélio lá tá pirando lá em cima lá, homem. Sim, tá doidão, tá doidão. O Hélio tá doidão. Vai cair essa porra, homem. Ixi. Vai cair aqui na praça. Tá louco, meu carro que tá girando. Tá rolando lá em cima, velho. As ideias, homem. Ó, 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 caiu, caiu, tá caindo. Eita, caralho, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Caiu. Caiu, caiu, bum. Tá, porra. E o caneco, homem. E o caneco. Qual que é o nome desse carro aí, irmão? Esse carro seu? Esse é a C10. Ah, C10, né, mano. É nova, né, é nova, chegou na cidade esses dias, né, irmão. É nova, é nova. Ah, esse carro aqui já chega assim, já, mano. Ele não tomou, não. Boa, mano. Boa, caralho. Pode crer, mano. Caralho, ficou maneiro esse carrinho dele aqui. Esse carrinho aqui é bom ou não, homem? Sim, mano. O carrinho tá top, tô vendendo, mano. Tá barato. Tá todo modificado, todo tunado. Promoçãozinha pra você, mano. Ele tá acostumado já. Tá acostumadozinho tudo, né, desde a frente. Exatamente. Só não botei na frente, porque é contra a lei, tá ligado? Tô ligado, tá ligado. Promoçãozinha aqui, ó. Promoçãozinha. 15 pau é seu, mano. 15 pau. 15 mil? Exatamente, 15 mil, mano. E anda bem esse cara aí ou não? Oxe, quer fazer um teste? Podemos. Não, bora, entra aí. Vai lá, você vai pilotando aí. Beleza, licença aqui. Bora lá. Pode testar aí, você vai ver. Um bichinho é bom, mano. Olha o motorzão. Se liga. Bota no arranque aí. Olha. Tem turbinho? Tem, mano. Olha o estralo. Olha o estralo do motor da criança. Égua. Aí, a criancinha tá só gritando. Grita, mano. Vamos ver esse carinho que andar um barco bem. Até eu vou comprar, eu acho. Anda, que tinha andar bem, mano. Não é assim. Uma Ferrari, tá ligado? Mas se eu chegar no local com esse carro aqui, os caras ficam doidos, mano. Rebaixadinho, ó. Os caras ficam até com medo, mano. Prateado. Já tem que meter aquela, né? Pro cara comprar, né, mano. Aí, mano. Um baita do carinho, né, homem? Sim, mano. Porra, e baratinho, tá ligado? Os caras aí ficam vendendo carro por 100 mil, 1 milhão. Vendendo por 15 mil, fi. Olha o motorzão. Chega a tremer o carro, velho. Sim, mano. É, égua. É, mano. Tem que comprar, cara. Se tu comprar é porque isso aqui é um negócio bom pra gente continuar, né? Pode dar volta. Aproveitar, dá pra você botar coisas ali atrás, tá ligado? Onde tem um espaçozinho bom, né? Pô, esse carro não deu pra modificar muito, velho. Tô mais ficando. Tá panco, o carro, tá panco. Tá top, tá top. Se quiser, você pode arrancar aí, mano. Tem nada a ver com a comida, não, acho. Aí, aí, ó. É, goleiro. Aí, ó. Aí, ó. O bichinho tá nervoso ou não tá? Maluco, homem. Surtou o bicho. Coisa de falando, mano. Tá barato, mano. Ó, ó, ó. O bichinho vai dar aquele bullying, ó. Ó, ó, ó. Ó. Meu carinho, pô, homem. Ah, tá barato. Tá com medo. Tá barato, mano. Tá baratinho pra ser, tio. E aí, gostou ou não gostou do carro, mano? É massa, é massa, homem. É, ele anda bem até. Anda, pô. É o negócio que aquele carro aqui... Não é longe da vida, né, mano? Exatamente, exatamente. Não tem como, né, mano? Quinzão, tá ligado? Como é que eu vou deixar daquele jeito? Claro, claro. Sim, sim. Mas tá bonito, mano. Dá pra dar as arrancadas. Quinzão, mano. Quinzão, é difícil, acha? Pode analisar, pode analisar aí, mano. Tranquilo. Quinzão, o cara não acha um carro desse assim, não, filho. Gastei... Gastei 13, né? Aí eu vou ganhar 2 mil reais de lucro. Mas isso é pelo primeiro carro, né, mano? Depois a gente dá uma olhada direito, tá ligado? Pensa bem. Tem como o senhor abrir o capô ali pra mim, por favor? Tem sim, tem sim, mano. Só o segundo. Ó o motorzão da criança aí, mano. Tá novinho o motor. Tá bonito, hein? É isso. Tá novinho, mano. O senhor quer 15 mil nesse caro aí? Exatamente, mano. Quinzinho é seu, mano. Todo modificado. Tá barato, hein? Tá barato, mano. Tô dando papo. O senhor aí não quer... Não quer fechar no 14,5, não? Porra, mano. 14,5, velho. Vamos fazer então assim, 14.750. Nenhum, em você. Tá, vamos fechar os 15 mil, vai. Vamos fechar os 15 mil. Demorou, então. Demorou, demorou. Você tá com o dinheiro aí? Calma aí. Vamos lá. Deixa eu pegar a documentação aqui, mano. Aê, caralho. Pronto, mano. Fez um belo do negócio, mano. Carrinho top, hein, mano. Ixi. Cadê o cara, mano? Ih, deu a ver si. Ixi, o cara ficou tão emocionado, mano. Que porra, acho que foi o Prebase, hein, velho. Pois é. Deixa eu te perguntar. Esse carro aqui, você já comprou assim? Ou você modificou ele? Não, eu tunei ele. Pode crer. Você pagou quanto nele? Lá na loja? Cara, fez 100 mil. 100 mil, né? Pode crer, mano. Eu comprei aquele carro ali. Achei que eu ia conseguir modificar bastante, mas não consegui, não, mano. Aquele carro ali ficou meio limitado pra mim. Mas eu vou comprar uns próximos aí. Vou dar uma equipada pra poder vender, mano. Valeu aí, mano. Valeu pela dica aí, mano. É nóis, hein. Isso aí. Falou, mano. Aí, rapaziada. O bagulho é louco, hein. Agora sim, mano. Agora a gente conseguiu ali. Ganhamos 15 mil no carro. Deixa eu dar uma checada ali. Ganhamos 15 mil. É, nosso primeiro carro. Tá bom, mano. Olha, 15 mil a gente ganhou. Nosso primeiro carro a gente conseguiu vender. Então, nos próximos aí, eu vou tentar pegar um carro melhor. A gente vai gastar um pouquinho mais, lógico, né? Mas aí a gente dá uma equipada, deixa ele bonitão, demorou? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeozinho diferente, né, mano? Já que vocês já tá ligado, né? Que fica só aquele negócio do leite. Então, o que vocês acham aí? De vez em quando a gente vai ali dar uma modificadinha no carro e tentar vender, demorou? Então, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri